O presidente Lula participou agora há pouco em Paris da cúpula para o novo Pacto Financeiro Global. No discurso, ele defendeu a proteção da Amazônia e o combate à fome e à desigualdade no mundo. As instituições de Brad Hood não funcionam mais e não atendem mais as aspirações e nem os interesses da sociedade. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. E muitas vezes os bancos emprestam dinheiro e esse dinheiro emprestado é o resultado da falência do Estado. É o que estamos vendo na Argentina hoje e nós estamos vendo, estamos vendo a pobreza crescer em todos os continentes. A Dilma sabe o que nós fizemos para acabar com a fome. Ela agora é presidenta do Banco dos BRICS, ela agora pode preparar a caneta para assinar os empréstimos para o Brasil e para outros países mais pobres, porque nós vamos fazer a diferença. E tem gente que se assusta quando eu falo que é preciso criar novas moedas para a gente fazer comércio. Eu não sei por que o Brasil e a Argentina têm que fazer comércio em dólar. Por que eu tenho que comprar dólar? Então, essa é uma discussão que está na minha pauta. E se depender de mim, ela vai acontecer na reunião dos BRICS, que será em setembro.